Sentes-te segura, feliz, quando pensas que vais para uma área que começa a lutar? Isso faz-te sentir bem contigo própria? Faz, e sinto que vou realizar aquilo que sempre sonhei para mim. Acabei de tirar o curso de árbitro, que foi o que o meu pai está ligado a futebol há muito tempo, e vou tentar seguir essa carreira e chegar ao topo. Começam assim, cheios de sonhos. Ao longo de todo o percurso escolar, os jovens são aliciados a pensar no que querem ser quando forem grandes e a alimentar expectativas. Devem escolher aquilo que gostam e em que são bons, porque se forem bons, abre-se o mundo. Talvez este conselho fizesse sentido há duas décadas, mas com o mercado de trabalho cada vez mais saturado, não há lugar para todos os bons profissionais que o Estado vem preparando ao longo de pelo menos 15 anos de escolaridade. Em março, a taxa de desemprego fixou-se nos 13,5%, um pouco abaixo do registro dos meses anteriores. A grande maioria das pessoas sem trabalho tem menos de 25 anos. Muitos são recém-licenciados. Atualmente, existem 6 mil jovens sem emprego. Para muitos, só há um caminho. Os meus filhos a continuarem à procura e a irem trabalhar para o estrangeiro. Já foram dois e agora vamos ver como é mais. Mas esse ainda podem sonhar. Agora, o desemprego da minha idade, esse é que já não sonham. Tem que se reduzir a uma realidade que nunca mais vão ter emprego. A não ser que ponham pés ao caminho e criem o próprio negócio. É o caso da Isabel. Fiquei desempregada no final de 2011. Estava grávida. Foi um momento muito complicado da minha vida. E tivemos que pensar em família, com três filhos. Tivemos que pensar num plano B e de uma forma de dar a volta à situação. E assim surgiu o carrinho da comida de rua. No último trimestre foram constituídas em Portugal 11.653 novas empresas. Muitas nascem por necessidade, como a de Isabel. Mas há quem deixe um trabalho estável e arrisque tudo numa nova carreira. Isto começou tudo com uma paixão pela moda e resolvi arriscar e deixar a área financeira de parte. O vosso objetivo é exatamente qual? Não deixar que a profissão das modistas desapareça. É revitalizar essa profissão. Criar uma nova geração de modistas. A criatividade tem sido a arma de muitos desempregados de longa duração. Convocados muitas vezes para cursos de formação profissional, raramente conseguem traduzir esse empenho e tempo gasto num contrato de emprego, numa empresa já existente. Para não cair no desânimo, o caminho é mesmo dar a volta às dificuldades. A vida deu-me uma volta. Não é de 360 como a outra. É de 180. Nunca me imagina e nunca, nunca, nunca.